Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bahia confirma a saída de William Aranhão para o Santos. O Santos ainda não anunciou oficialmente, mas o Bahia tratou de adiantar o assunto. O volante William Aranhão é novo reforço da equipe da Vila Belmiro. O Peixe pagou 500 mil reais para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante dos direitos permanece com seu antigo clube. A chegada do volante não impede a contratação de outros jogadores para a posição. Maranhão é visto como uma oportunidade de mercado para compor elenco. O Santos segue com outros jogadores da posição na mira, e deve trazer pelo menos mais um volante antes do início do brasileiro. Aos 26 anos, o atleta tem passagens por Boa Vista RJ, Santa Cruz, Vasco, América Mineiro, Atlético Goianiense e Bahia. Ele chegou a negociar com o Peixe em 2021, mas as negociação acabaram não avançando. A contratação foi aprovada pela análise de mercado, pelo técnico Fabián Bustos e pelo executivo de futebol, Edu Dracena. William Aranhão é canhoto enquanto os outros volantes do elenco são destros. Saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos. mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola, mas dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.